Agora o meu desafio é juntar tudo isto numa única fórmula. Vamos imaginar a construção de uma fórmula onde eu vou precisar usar adição, subtração, multiplicação, divisão e também potência. Quer dizer, eu quero usar todos esses operadores para dar um exemplo aqui dentro da minha planilha. Vamos fazer isso na prática então, acompanha comigo. Vamos construir uma fórmula. Nesta fórmula eu vou colocar primeiro A2 mais B1 e agora vou colocar uma barra, uma barra. Vamos colocar ali barra A1. Vamos colocar agora um sinal de adição e vamos colocar B2 e um sinal de subtração. Vamos colocar aqui B2 menos 3. E agora vamos aproveitar e colocar um outro sinal de multiplicação e vamos colocar A1. A1 de novo. E agora finalmente vamos colocar aqui um outro sinal de adição, para finalizando a nossa fórmula, que já está ficando bem grande, B1 e acento circunflexo. Vamos colocar A1 de novo. Olha só o tamanho desta fórmula. Professor, que exemplo grande! Não importa. O importante aqui é aprendermos o que significa cada um desses operadores. observa, não importa se a fórmula é grande, se a fórmula é pequena. O importante é você entender como a gente vai resolver ela, para você enfrentar as questões de provas de concurso. Então vamos tentar resolver essa fórmula. Uma coisa importante que eu não te falei ainda sobre os operadores, aqui dentro das planilhas de cálculo, mas eu vou te contar agora. Ok? Existe uma regra lá da matemática que nós também vamos utilizar aqui dentro do Excel. Essa regra é a regra da precedência dos operadores. Isso quer dizer que quando eu tenho uma fórmula usando vários operadores, como é o caso dessa, eu tenho adição, eu tenho divisão, tenho subtração, o asterisco indicando multiplicação, tenho a barra que é divisão e até o acento circunflexo que é potência. Então, quando eu realizo uma fórmula com vários operadores, eu tenho que seguir a regra da precedência desses operadores. E nessa regra, eu tenho que lembrar, em primeiro lugar, eu vou resolver a potência. Em primeiro lugar, eu tenho que resolver a potência. Em segundo lugar, eu vou resolver multiplicação ou divisão, que estão no mesmo nível de precedência. E só depois, então, é que eu vou resolver adição ou subtração. Então, observa o que eu estou te dizendo. Em primeiro lugar, nós vamos resolver, lembra? Potência. Depois, multiplicação ou divisão. E só depois, adição ou subtração. Se eu pegar esta fórmula, eu tenho aqui adição, vou deixar de lado por enquanto, divisão, adição, subtração, o asterisco que é multiplicação. Adição, tenho adição e aqui eu tenho potência. Então, eu vou resolver primeiro o cálculo de potência, que diz B1, acento circunflexo A1. B1, acento circunflexo A1. Vamos observar. Quanto vale B1? B1 vale 4. B1 vale 4. Acento circunflexo A1. Quanto vale A1? Vale 2. Então, B1 é a base e A1 é o expoente. Porque quando eu coloco B1, acento circunflexo A1, eu estou dizendo, é B1 no expoente A1. Então, é 4 no expoente 2. 4 no expoente 2. É 4 multiplicado por 4. Não, professor. Claro que é, porque é 4 no expoente 2. Então, eu tenho que pegar o 4 e multiplicar por 4. Se fosse 4 no expoente 3, seria 4 multiplicado por 4, multiplicado por 4. Mas é só 4, que é B1, no expoente 2, que é A1. E aí, é só fazer 4 multiplicado por 4. Resultado 16. Então, o resultado dessa minha potência aqui, deu 16. Ok? Beleza. Agora, o que eu tenho que resolver? Já tenho o resultado 16 da potência. Eu tenho que verificar se eu encontro adição, subtração, multiplicação ou divisão. Perfeito. Aqui tem adição, aqui tem divisão, adição, subtração e multiplicação. Primeiro, tem que resolver multiplicação ou divisão. Só por último, adição e subtração. Então, vamos procurar aqui. Tenho divisão, já dá para resolver, porque a potência eu já resolvi. Então, agora tem que ir em busca de divisão ou multiplicação. Peguei aqui, B1 dividido por A1. Divisão já dá para resolver. B1 vale quanto? B1 vale 4. A1 vale quanto? Vale 2. Então, é 4 dividido por 2. O resultado desta divisão é 2. É 2. Então, já tenho o cálculo dessa potência, que é 16. Aí, fui em busca de divisão ou multiplicação. E é bom que se diga, divisão e multiplicação estão no mesmo nível de precedência. Aparecendo divisão e multiplicação, vale a ordem de leitura da esquerda para a direita. Então, nesse caso, como apareceu a divisão, já saí resolvendo a divisão. E aí, fiz 4 dividido por 2, que é B1 dividido por A1, e cheguei ao resultado 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, já tenho o resultado 16 da potência e já tenho o resultado 2 para essa divisão. Agora, aqui, observa comigo. Eu vou em busca de adição, não posso resolver ainda. Subtração também não. Aqui aparece um cálculo de multiplicação. Multiplicação. 3 asterisco A1. Professor, mas pode ter misturado um cálculo onde tenha um valor numérico e uma referência de célula? Pode. Nas fórmulas, nós podemos misturar referências de células e valores diretos. Nesse caso, eu fiz isso. 3 multiplicado por A1. Então, vamos ver. A1 vale 2. Então, é 3 multiplicado por 2, que vale 6, que é o resultado da multiplicação. Pronto. Agora, eu já tenho o resultado da potência. Lembra? 4 no expoente 2, que é 16. Já tenho o resultado aqui da divisão, que é 4 dividido por 2, que dá 2. E já tenho o resultado da multiplicação, que é 3 multiplicado por A1, que é 2. 3 multiplicado por 2, dá 6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer A2, que vale 5, mais o resultado desta divisão, que foi 4 dividido por 2, que deu 2. Então, 5 mais 2, mais B2. B2 vale quanto? Observa. B2 vale 7. menos o resultado dessa multiplicação, que foi 3 multiplicado por A1, que deu 6. Então, menos 6. Mais o resultado dessa potência, que foi 16. Então, é isso. Vai ter que ser 5, mais 2, mais 7, menos 6, mais 16. O resultado de todo esse cálculo deu 24. Perfeito. 24, então, é o resultado da minha fórmula. Mas percebe que, para chegar ao resultado 24, nós tivemos que realizar o que chamamos de cuidado com a precedência dos operadores. Por que o professor teve que te alertar sobre o cuidado com a precedência dos operadores? Porque, se não, nesse tipo de fórmula, você poderia ser facilmente enganado, facilmente levado ao erro, porque, de repente, você iria pegar aqui e fazer todo o cálculo seguindo a ordem de leitura da esquerda para a direita. Mas, não, você tem que cuidar dentro das planilhas da precedência dos operadores. E aí, não pode esquecer da regra. Primeiro, faz a potência. Depois, vai em busca de multiplicação ou divisão. Aí, fizemos essa divisão e fizemos essa multiplicação. E só por fim, depois de obter o resultado da potência, o resultado da multiplicação, o resultado da divisão, agora sim, eu vou fazer adição e subtração. Então, na precedência, primeiro potência, depois multiplicação ou divisão, que estão no mesmo nível de precedência, aparecendo multiplicação ou divisão, segue a ordem de leitura, apareceu primeiro a divisão aqui, já resolve, depois aí a multiplicação resolve e, por último, você vai resolver adição ou subtração. Repetindo só para matar a charadinha, lembra o que fizemos? Primeiro, o cálculo de potência. Então, foi 2 no expoente 4. Aliás, desculpa, foi 4, que é B1 no expoente 2. E 4 no expoente 2 é 16, resultado da potência. Depois, eu resolvi a divisão, B1 dividido por A1, B1 é 4, A1 é 2, foi 4 dividido por 2, que deu 2. Depois, eu fiz a multiplicação, que dizia 3 multiplicado por A1. 3 vale quanto, professor? Bem, 3 é 3, porque não é referência de célula, multiplicado por A1 que vale 2. Então, foi 3 multiplicado por 2, que deu 6. E aí, eu obtive os valores que eu precisava, 16, resultado da potência, obtive 2 como resultado da divisão e 6 como resultado da multiplicação. E aí, meu cálculo foi A2, que vale 5, mais o resultado dessa divisão, que foi 2, mais B2, que vale 7, menos o resultado dessa multiplicação, que deu 6, então menos 6, mais o resultado dessa potência, que deu 16. E aí, o resultado final, 24 para o cálculo desta minha fórmula, aqui usando o Excel. Então, é isso que a gente tem que cuidar muito. Quando vamos construir fórmulas e funções, é muito importante que a gente observe a precedência dos operadores para chegar ao cálculo correto, nesse caso dessa questão que eu acabei colocando como exemplo, 24 resultados.